Central Zendo de Cinema apresenta O Agente Kennedy e a Fórmula DHT Um filme dirigido por Herbert Lisboa Torres Cheio de ação e sabedoria Gravado em 18 cidades alagoanas Dr. Pi, geneticista brasileiro, descobre a base genética da bondade humana Fórmula DHT Mas a marca de comércio ilegal de produtos genéticos e biológicos que roubaram E o Agente Kennedy e o Índio Kinja tentarão impedir Ele é um genial, herói real Uma percepção predominal Um homem com sua vida Agora tem ninguém certeza para onde você vai Mas sabemos que você ficará para sempre dentro de nós Até quando chegarmos Um filme com cenas aéreas de lutas de locais lindíssimos De assassinatos Perseguições de carro, lancha e a pé E de muita sabedoria para a humanidade Qualquer lindão imperial Ele usa sua arte marcial Em qualquer lindão do cimento Ele usa o sabedoria sem medo Ele é um genial, herói real Um acrílicas de cruce Sonho Um acrílicas de parlez Um acrílicas de Philosophy Um acrílicas comuns Um acrílicas de planta De się drarkan Um acrílicas de colaborativa я Já é considerado por uns Um dos melhores filmes brasileiros Amigos de roteiro, conteúdo e trilha sonora É assim, só tem um negócio que eu pego assim Mas a gente não pode Estrelando Paulo Stérteos Augusto Simas Jacqueline Inácio Ebertriz Boa Torres Diana Priscila Ivan Nunes Débora Lima De Jaelson Silva De Jacir Barbosa Vanessa Severo E grande elenco A luta fez a humanidade Pelo turma que se teve em tarde Um homem frutado em viagem Um professor no que é infrático Ele é um genial, herói real Uma percepção fenomenal Um homem frutado em céu O agente que ele é É o cinema da alma e conteúdo Nacional Genuinamente alagoano Duzendo Amor Illo Quero Illo Tarei Illo Illo Legenda por Sônia Ruberti